Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo E a vontade era sair daí O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Pra me ajudar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpenteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpenteiro Que me amou primeiro E a vida me deu